Quer dizer que a Silk City importa direto toda a seda da China? Da China, direto, sem atravessador. Olha, isso é importante, sem atravessador. E isso conclui o quê? Que você acaba comprando por um preço mais baixo, certo, Mirta? Isso, tudo seda pura, 100% natural. Seda pura, inclusive, tem bastante variedade, moda masculina, feminina, infantil. E agora eles estão com uma promoção nestas camisas e saias em seda por quanto, Mirta? 10 reais, são 10 itens a 10 reais. 10 itens diferentes por 10 reais qualquer uma dessas camisas ou saias. Olha, pessoal, tá um preço bom, viu? É bacana pra você presentear, pra você usar, realmente fica bem elegante. Essas jaquetas, todas as coisas que você está vendo, ó, bastante variedade. 20 reais, Mirta? 20 reais. 20 reais qualquer uma delas. E olha aí, atenção, você aí que vai ser mamãe, dá só uma olhada. Eles têm lingerie próprio pra você, tem pra quem já teve o bebê também. E todas as roupas aqui, femininas e masculinas, inclusive moda infantil, que também tem bastante variedade, né? Também. Esse preço que eu tô passando é tudo no varejo, tá? Mas se você quiser revender, tem preço mais especial ainda no atacado. Vocês aceitam chequinho? Chequinho, cartão, a gente conversa. Dependendo do valor da compra, venda uma choradinha, ela quer vender, então você vem pra cá. Olha agora pro outono e inverno, olha o que eles têm. Esse casaco aqui em seda, bonito. Tem esse outro modelo aqui também, 65 reais cada. Olha, que lindo. Especial pro dia das mães, duas peças, 50 reais cada. Ah, levou duas. Não pode esquecer da sogrinha. Claro, com certeza, levou duas, 50, a sogra também merece, vamos falar a verdade, alemãe também. Aqui tem os blazers, esses blazers aqui por quanto? 45 reais. 45, tem liso, tem assim listradinho. Várias coisas. E várias cores pra você aproveitar. A promoção até sábado, dia 17, de segunda a sábado, das 9 até as 7, no domingo das 10 até as 7. Endereços, Mirta? Dois endereços novos, Avenida Moacir 292 Moema, ao lado do Shopping Birapuera e Rua Embaixador Leão Veloso, 159, em frente ao estacionamento do S Plaza. Tem também na Pamplona e tem também no Butantan. O telefone é 2101751 Silk City, não dá pra perder.